Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo de Zoonomaly, velho! Finalmente o jogo atualizou o joguinho das criaturas bizarras e assustadoras do zoológico atualizou e agora praticamente tem uma nova arma dentro do game. Vamos pegar essa arma, já que o jogo atualizou, além da arma, praticamente eles colocaram novos cenários, novos mapas e umas criaturas novas. Então vamos jogar, vamos ver como tá isso, bora encontrar essa nova arma e descobrir de uma vez por todas como é essas novas criaturas e tudo mais. Então, se é novo no canal, ou gosta de Power Playtime, FNAF, Zoonomaly e outros jogos externos em geral e muito mais, inscreva-se, ative o sininho que eu posto os seus dias aqui. Mesmo se o YouTube não se inscreve se ele buga, entra aqui no dia que tem vídeo, ok? Vamos lá, meninos, play game, load, não, a gente vai no new game porque a gente vai começar desde o começo, porque as coisas modificaram no começo também, praticamente tem puzzle novo até no começo do game. Então é bom a gente entrar desde o começo do game e ver tudo desde o começo do game, velho. Mas eu tô curioso porque falaram que mudaram até os puzzles no começo do game, velho. Não foi simplesmente só mudar alguma coisa dentro do jogo, mas mudaram os puzzles até no começo, cara. E eu espero muito que essa nova arma seja uma arma totalmente poderosa pra destruir os monstros do zoológico, velho. Eu quero muito que seja isso, cara. Eu quero que vocês vão lançar chamas, cara, pra me jogar chamas. E a pessoa a gente pega assim e... Está explodindo tudo, mano. Seria incrível, velho. Seria uma loucura soltar chamas em todo mundo, cara. É o que eu mais quero, cara. Tostar bichitos de zoológico, velho. Não, bichitos de zoológico não. Bichitos de zoológico de zoonomaly, mano. Porque... Eles que são bizarros, velho. Seria ótimo tostar um bichinho de zoonomaly. Ok. Hello, my friend. Hi. Hi. Deixa eu carregar aqui. Ok. Eu não cheguei a olhar pra cá se tinha alguma coisa diferente, velho. Eu vou olhar tudo. Olha lá, os puzzles novos. Se liga, os puzzles novos, mens. Olha isso, mano. Tem um monte de puzzles novo, cara. No começo do game já tem um puzzle, tá ligado? Se eu não me engano, é esse, né? Ué, não é esse? Então é esse. Só foi aqui, velho. Será que mudaram aqui também, mens? Ué? Achamos. Beleza. Uou! Tem um puzzle já no começo do game, hein? Será que, tipo assim, é um puzzle simples? Acho que é um puzzle simples. Esse pá deve ser simples. Calma. Carregue e atira. É um puzzle simples. Ok. Tem outro puzzle aqui. São puzzles, tipo assim, mostrando como que vai ser a realidade do game daqui pra frente, tá ligado? Deixa eu dar uma filmada aqui. Vamos. Aqui. Calma. Uou! Que massa, velho. É como se fosse um puzzle mostrando como que vai ser o game daqui por diante, tá ligado? Colocaram um puzzle no começo, velho, pra gente abrir as portas. Que da hora, mano. Obviamente vai ter outros puzzles aqui fora também, velho. Se vocês colocaram coisa nova, com certeza vai ter. Olha lá. Olha lá. Coisa nova, Mens. Coisa nova, Mens. Que isso, velho? Sei lá. Parece um cogumelo, tá ligado? Tem uma lâmpada aqui, ó. Lâmpada aqui. Lâmpada aqui. Vou pegar a maior quantidade de lâmpada possível pra me ficar full lâmpada já. Porque daí eu não preciso me preocupar de ter lâmpada, tá ligado? Bora pegar aqui. Se liga, mano. Tem um monte de cogumelo. Se eu não me engano, a gente tem que seguir os cogumelos pra conseguir chegar no puzzle da nova arma, velho. Bora. What the fuck, velho? Eu quero saber que arma que é essa, cara. Mano, eu quero muito... Oh, 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 oh. Fica longe, ô senhor florestal. Fica longe, ô senhor guarda florestal. Pelo amor de Deus, cara. Calma. Pode, de qualquer forma a gente tem que ir pra lá, vai. Porque a gente tem que seguir os cogumelos. Não tem cogumelo pra cima, só pra baixo. Bora. Vou ter que ativar aqui. Passei correndo, calma. Eu tô com a parada ativada, velho. Desativei, calma. Eu preciso saber aonde que tá os cogumelos indo, mano. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Ok. Aqui tá os sapitos, aqui tá o... Sei lá, que isso daqui, ó. Acho que isso daqui é um renonceronte. Nossa, o cogumelo tá indo pra cá, velho. Só bora. Continua seguindo os cogumelos, mans. Continua seguindo os cogumelos, cara. Siga os cogumelos e chega até a arma secreta. Será que aqui abre agora? Não. Se liga, mano. Tamo seguindo o cogumelo. Tá dando certo, velho. Poxa, por que esse cara tá brilhando desse jeito? Hello, cat! Não! Mano, eu só cheguei perto, velho. O que foi isso? O que foi isso? Por que brilhou desse jeito? Oh, tem que entrar no mato. Calma. Entrei, ok. Oh, é ali, mano. Ele me vê, 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 ele me viu. Calma, 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 senhor, calma, senhor. É aqui, é aqui, é aqui. Olha lá, velho, a nova arma lá em cima. Corre, 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 corre. Calma aí, senhor. Ixi, eu entrei na parada, nem sei o que tem aqui dentro, velho. Ok. Oh. Será que a criatura, novamente... Olha isso, olha o tamanho do cogumelo, cara. Então, praticamente, seguindo o cogumelo, trouxe a gente direto pra cá. Ele não tá atacando, mano. Hello, my friends. Hello, my friends. Ai! Que bicho feio, velho. Oh. Oh. Uma caixa lotada de lâmpadas. Ok, é lá em cima, né, que a gente precisa ir. Calma aí, deixa eu dar uma olhada. Olha, é ali onde que a gente precisa ir, velho. Bora. Calma. Calma. Meu Deus, eu passei reto demais, velho. Aqui, agora. Vamos. Boa. Eu nem sei se é por aqui, mas eu só tô indo, mano. Provavelmente não, porque de qualquer forma a gente precisa chegar naquela ali pra ser jogado pra cá, tá ligado? A gente fez alguma coisa errada, então. Calma. Se a gente pegar esse puzzle pra jogar aqui, a gente cai ali. Se a gente pegar pra jogar aqui, a gente cai ali. A gente pula pra cá, vem pra cá. Não é pra cá, não, velho. Com certeza, eu acho que deve ser na primeira etapa lá embaixo. Vamos, calma. Ou eu posso pular pra cá, né? Deixa eu ver se eu consigo. Uou! Ok, ok, ok. Não deu muito certo, não, velho. Minha estratégia. É a estratégia do grego, estratégia. Vamos. Normalmente deve ser aqui. Foi, ok. Daqui a gente vai ser jogado pra lá. Calma. Vai ser jogado lá do lado do mapa, velho. Ai, quase que eu passo reto. Ok. Aqui, aqui, aqui. Vai dar certo, calma. Calma, calma, calma. Agora é só a gente atirar pra cá e se atirar do lá pro outro lado, velho. Vamos. Bora. Acho que vai dar certo, mens. Foi. Caramba, olha isso, velho. É como se fosse... É como se fosse uma lâmpada gigantesca, tá ligado? Aqui, pra dropar e ter pra teleportar. Uou. Uou! Que isso, velho? Que isso, velho? Mano, é uma arma de teleporte, mens. Calma, 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 calma. Peraí, 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 peraí. Se liga, eu vou trolar o bicho. Vamos ver se eu consigo. Calma. Caramba, velho. Que loucura. Pronto, deixei ali, vou vir pra cá. Vou trolar ele, vou trolar. Nossa senhora! Que desviada, velho. Que desviada, mano. Totalmente trollado, velho. É praticamente uma arma de trollar monstros. Não, esses daqui não atacam, né? Eu quero testar uma parada, velho. Eu quero testar uma parada, velho. Calma. Nossa senhora, mano. Sério, esse puzzle. Mano, essa arma vai ser digna de fazer muita coisa, cara. Se liga, eu consegui usar a lâmpada pra, no caso, me teleportar pro outro lado, men. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais alguma coisa desse tipo. Pela lâmpada ser um pouco mais leve. Ai, não tem mais lâmpada, velho. Preciso ter uma reserva. Nossa senhora, eu passei reto. Não! Uh! Uh! Ok. Deixa eu pegar essas lâmpadas aqui, porque eu vou ter que usar elas de qualquer forma. Deixa eu pegar outra aqui. Calma. Ok. Carregando. Eu queria pegar mais lâmpada possível. Tem bicho aqui? Valeu! Não. Peguei uma aqui. Eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que usar uma lâmpada. Pra acabar... Cadê o bicho daqui, velho? Tá muito esquisito aqui não ter bicho não, viu? Acho que, de qualquer forma, a gente tem que usar uma lâmpada pra ativar pra ir pro outro lado, velho. Calma. Será que a gente consegue bugar e teleportar lá dentro, men? Deixa eu tentar. Caramba, velho. Haha! Foi quase, foi quase, foi quase, foi... Uou! Uou, uou, uou! Peraí, 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 peraí. Mano, eu consegui entrar dentro da parede, velho. Quase que a gente buga o game. Aqui não ataca não, né? Hello, my friends! Hi! Mano, por que agora eles estão, tipo, soltando como se fosse um resquício deles, tá ligado? Peguei aqui. Peguei aqui. Tem uma porta aqui, velho. Ok, deixa eu hackear aqui pra ver se eu encontro coisa diferente. Vamos lá. Calma, calma, calma. Mano, eu preciso hackear essa porta, velho. Eu vou tentar, mais uma vez, usar a parada na porta, velho. Porque é importante, mano. Se a gente conseguir usar a nova arma na porta e conseguir entrar na porta, velho, isso vai ser muito doido. Isso, com certeza, vai ser muito doido, velho. A gente conseguir invadir a porta só usando a lâmpada. Tá ali a parte secreta, ok. Estou com cinco lampaditas. Vamos lá, será que eu consigo entrar por aqui? Talvez eu consiga entrar por aqui, né? Ó, o bicho tá longe, ok. Caramba, velho. É difícil, mano. Caramba, não dá, velho. Eu acho que não dá pra entrar, mano. Eu acho que não dá pra entrar, velho. Eu vou tentar ir em outro lugar, tá ligado? Vou tentar dentro do aquário, pelo menos. Talvez dentro do aquário, pelo vidro ser um pouco mais fino, talvez a gente consiga entrar dentro do aquário com a parada da lâmpada, velho. Com certeza, cara. Já pensou em que a gente consegue entrar dentro do aquário com aquele bicho gigante? Mano, eu vou tentar, velho. Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar entrar dentro do aquário, velho. Eu só preciso descobrir onde que é o aquário, que eu não lembro. Não é pra cá, não. Calma. Ah, o aquário é ali, ó. Bora. É pra cá. Aqui que tem umas paradas de... Oh. Aqui tem umas paradas de... De lugar pra entrar, tá vendo? Correr lá. Calma, cadê o aquário? O aquário deve estar lá pela frente, mens. Bora. Mano, eu vou jogar a lâmpada dentro da água. E quando a gente entrar dentro da água com a lâmpada, a gente vai teleportar lá dentro, legal. Calma aí, senhor. Sorry. Ele tá vindo de novo, velho. Pra lá, eu nem sei onde que é o aquário, mano. Eu só tô indo. Trollar ele aqui. Eu acho que talvez o aquário não seja pra cá, velho. Deve ser pra lá, ó. Deixa eu ver no mapa. A gente tá aqui. Ó, o aquário é aqui, tá vendo? É a... Se eu não me engano, é a área azul. Então o aquário é pra lá, velho. Hello, coelhito! Coelhito, a páscoa está chegando, cara. O que você vai me dar de presente? Talvez dentes na cabeça! Calma, 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 calma. Eu nem sei onde que eu tô, mano. Eu tô no buraco aqui, velho. Aproveitar pra pegar as luzes. Se eu tomar cuidado pra não pegar todas as luzes, senão ele vai se soltar. Passamos. O aquário é pra lá, velho. Então de qualquer forma a gente tem que subir aqui, ó. Vamos. Vamos, vamos. Tamo chegando. Tamo chegando no aquário. Praticamente, quando a gente chegar no aquário, a gente vai subir na parte de cima do aquário. Vai jogar a lâmpada dentro da parte da água. E depois que a gente jogar a lâmpada, é pra cá. Provavelmente eu consigo ir por aqui, velho. Hã! Hã! Ó o aquário lá, velho. Chegamos. Vamos ter que dar um pulão aqui, né? Ai, meu Deus. Calma. Meu Deus, eu não consigo pular. Hã! Pera, eu não consigo, velho. Eu não consigo pular, menys. Calma. Vou pegar mais um impulso pra cá, assim, ó. Hã! Consegui, 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 consegui. Ok. Ok, ok, ok. Tem um riacho aqui também. A gente pode usar tanto no riacho, tanto no aquário. Mas eu vou direto no aquário porque fica muito mais fácil pra gente usar, tá ligado? Chegando. Chegando. Acho que o aquário é ali, né? Se eu conseguisse chegar perto do lago também, seria fácil de usar. Ok. Deixa eu ver onde que a gente tá. A gente tá perto do lago. Provavelmente... A gente errou, velho. Provavelmente pode ser aqui, ó. É aqui mesmo. Chegando. É perto do lago. Eu tava tentando lembrar se era perto do lago, se era perto dos bichos lá do outro lado. Mas achamos, achamos. Conseguimos. Hello, my friends. Hi! Caramba, velho. Entramos mesmo na parada, velho. Entramos mesmo na parada, velho. Nosso objetivo é entrar dentro dessa lagoa azul aí, menys. Só espero não ser devorado pelo bichão que tá lá dentro, mano. Bora. Sobe aqui. Vamos. Caramba, tô chegando, velho. Tô chegando, mano. Eu vou jogar a lâmpada lá dentro, cara. E vou teleportar lá dentro, menys. Espero que dê certo, cara. Finalmente vamos ter contato com o bichão da água. Ok. Acho que não era isso pra acontecer, mas tudo bem. Calma. Olha, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Caramba, ele presenciou, velho. Ele presentiu que eu tava ali, tá ligado? Bora. Vamos tentar ir lá um pouco mais pro meio. Virou, ok. Caramba, a parada fica em cima da água. É como se praticamente a lâmpada estivesse boiando, tá ligado? É como se a lâmpada ficasse boiando, se liga. Que da hora, velho. Então, pessoal, essa é a nova atualização. Nova arma de teleporte dentro do game. A gente pode jogar a lâmpada aqui, se a gente quiser, ó. Simplesmente fazer todo o puzzle que a gente quiser. E, de repente, é só a gente teleportar que volta pro lugar que tá a lâmpada, mano. Muito bom. Então, pessoal, esse é o vídeo. Comenta o que acharam dessa atualização. Comenta o que acharam dessa nova arma. Se vocês têm ideia de como usá-la mais ainda dentro do game, comenta aí que com certeza eu vou trazer. E é isso. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não achar você, entra que todo dia tem vídeo de FNAF, Populei Time, jogos de termo em geral e muito mais. Então não perde que é um mais insano que o outro. Deixa muito like no vídeo. Valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas Pedro Negri